O último bloco do antenado na Geral de Seixas falando sobre os assuntos que bombaram na semana. Deixa eu também falar uma sugestão aqui de um programa pra você fazer a partir do dia 3 de setembro. No dia 3 de setembro, estreia em todos os cinemas do Brasil o filme Você Acredita? É um filme cristão dos mesmos criadores de Deus Não Está Morto. Veja o trailer. É o meu marido! Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador. De um jeito ela não se importa em ser salva ou não. Ei! O que eu preciso fazer pra minha filha ser atendida? Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse. Não posso simplesmente ignorá-la. Não estou pedindo isso. Está comigo? Tu? O que está fazendo não é certo. Quer morrer? Tu pronto. E você? Dilem que você é Deus. Por favor, não volte. Eu já explico a que você está indo. Mas você tem que escolher. Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida. Para a polícia. Para a polícia. Para o caminhão. Não tem ajuda, por favor! Eu preciso de ajuda! Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo. Ela é o caminho. É a verdade. Você acredita? Em breve. Está certo? Em todos os cinemas do Brasil. Para mais informações, acesse www.euacreditonacruz.com.br Para você ter informações e citar o cinema da sua cidade. Faça caravana. Lota isso aí que a gente tem que começar a fazer o cinema cristão também brilhar. Está bom? A gente está falando do cara de 73 anos. Foi suicídio aquilo ali. A gente não tem tempo de já estar no último bloco. Deixa eu falar de uma notícia mais maluca. Tem umas coisas que a gente pensa que já tinha visto de tudo, né? Quer ouvir falar de uma pregação nua e crua, literalmente? Um casal de evangelistas saiu às ruas para anunciar a volta de Jesus Cristo. Mas a pregação da Boa Nova não foi o que chamou a atenção. E sim a falta de roupas. Os peladões foram filmados por moradores de um bairro de São José dos Pinhais, no Paraná. E terminaram detidos pela polícia militar. A dupla de pregadores saiu pelas cidades da região metropolitana de Curitiba sem vestir absolutamente nenhuma peça de roupa. E aí batiam nas portas das casas distribuindo folhetos e dizendo às pessoas para se converterem a Jesus Cristo. Ao ano se era a volta do Filho de Deus, o casal nu se dizia pronto para o que viesse pela frente. Um dos moradores até tentou alertá-los educadamente, falando das questões de roupa e disse que eles poderiam ser presos por atentado ao pudor. Mas olha a resposta que a evangelista deu para ela. Ela falou o seguinte, se tivermos que pagar o preço, a gente vai pagar. Só tem maluco. E aí ela falou assim, Jesus não pagou o preço? Então, não se preocupe, ela falou para a senhora. O polêmico passeio terminou numa delegacia, depois que uma viatura da PM foi ao bairro por onde eles estavam circulando e ouvindo os dois foram liberados posteriormente, segundo informações do site Paraná Online. Me parece, eu estou até com medo, aqui tem um vídeo, o pessoal vai falar se pode chamar ou não, que moradores fizeram ali, está borrado um pouquinho. Tem que dar um play nisso aí. Esse foi um vídeo que um dos moradores fez na apriação, quando a moça falou, olha, vai ter que pagar. Depois de ver um cara andando, fazendo, enfim, de 73 anos, querendo fazer o jejum de 40 dias no deserto, eu pensei que tinha visto o que há de mais maluco. Está aí um casal de, nem sei o que é isso. Adão e Eva. O pior é que tem base bíblica. Tem base bíblica. O cara vai falar, isso aí é nu pregou 3 anos e meio nu. Então, gente, amor, isso é louco. Eu não sei, eu acho que ele estava querendo pregar sobre escatologia, sobre o final dos tempos. E ali já era uma visão apocalíptica. Pastor, pastor, eu costumo dizer... Porque se bate na minha porta, meu Deus, é um apocalipse. Gente, eu costumo dizer que a Bíblia é a mãe das maiores heresias. E a Bíblia, nas mãos erradas, é algo catastrófico, é nitroglicerina. Porque você pega o texto sem contexto, você cria qualquer tipo de doutrina. As pessoas não matavam em nome de Deus. Então é complicado, porque se você vai falar com uma pessoa dessa, você tem que seguir as ordens do psiquiatra. Não pode contrariar, porque o cara tem até a base bíblica. O cara vai lá para o profeta Isaías, vai dizer que Deus mandou ele pregar nu. Então, é complicado. Deus falou comigo. É distúrbio. É uma patologia. É uma patologia. Porque eu já vi casos de pessoas que, literalmente, começaram a comer páginas da Bíblia. Pedaços da Bíblia. Se alimentar. Se alimentar, é. Então, eu ouvia muito isso na igreja, é, e ela literalmente pegou, não é, é um fato real. Essa senhora, ela comia. E ali a gente, começamos a nos informar, uma pessoa que, na verdade, ela não frequentava uma igreja. Era aquelas pessoas que iam em várias igrejas, sabe? Uma patinha de igrejas, né? É, isso aí. Então, essa pessoa, ela começou, é o caso desse casal, é um caso patológico. É um caso para tratamento psiquiátrico, porque não dá para você, em pleno século que nós tomamos, ver um casal de pessoas saírem à rua nus e dizendo que Deus mandou. Não, peraí, como o pastor Tiago bem disse, Isaías ficou um período pregando nu, mas aí havia um propósito completamente de Deus naquilo ali. E aí, eles estão equivocados. É triste dizer, mas estão doentes. Sem dúvida. Daí, é aquilo que a gente estava falando do compartilhar, né? Voltando um pouquinho lá. Do que vai trazer, dos benefícios e dos malefícios que vai trazer. Qual o benefício que aquele ele trouxe? Nenhum. Pelo contrário. Uma pessoa não evangélica, que foi, que recebeu na sua porta aquele casal de pessoas, falou assim, eu nunca vou aceitar esse Deus, porque esse Deus vai mandar eu andar também nu assim. Então, eu vou ficar maluco com eles. Eu vou ficar igual maluco com eles. Então, olha só, não era mais fácil que andar na cidade toda, meu irmão, andar na cidade toda com panfleto em treco, falar, Jesus te ama, bate de porta e porta. Mas não, não descartamos também que possa ser mais um dos artifícios do adversário. Ah, sem dúvida. Para poder denegrir o evangelho. Descandalizar. Descandalizar, porque Paulo, nós às vezes não trabalhamos nessa questão, né? Porque a nossa geração agora, esse século, está muito querendo desespiritualizar tudo. Antes era tudo espiritualizado. Agora a igreja quer desespiritualizar tudo, quer levar tudo para o campo natural. Mas pode ser uma ação do maligno para deneguir o evangelho. Porque Paulo estava pregando o evangelho e a menina começou a gritar, ali vai, um santo homem de Deus, ali vai, até que Paulo parou e falou, peraí, olha só, vem cá, menino, vem cá, vem cá. E pôs a mão, era um demônio. E a fala, a fala era, ali vai um santo homem de Deus. Ou seja, mas era um demônio que estava por trás daquele falso elogio. Ou seja, queria causar em Paulo algum tipo de vaidade ou de coisa para Paulo sair do foco. Então, de repente, Deus está com um projeto na cidade lá e tal, e o diabo pode ser. Eu estou criando mais uma possibilidade do inimigo agir, porque ele age nisso também. Então, muitos dos escândalos que nós vemos nas redes sociais e vemos também via mídia, é fruto da ação do inimigo para escandalizar. Porque eu nunca vi tantas notícias envolvendo evangélicos. Todo mundo é evangélico. A pessoa foi evangélica há 10 anos atrás, mas se ela fizer um mal agora, lá fora da igreja, vão associar ao período em que ela frequentou a igreja. E fulano, há 10 anos atrás, frequentava a igreja. E conheceu ela na igreja e tal, leva até onde era a igreja. Eu vi um caso essa semana, mesmo, na rede social, em que o rapaz era tecladista da igreja, né? Conheceu a menina com 15 anos na igreja e casaram. E agora o filho já estava grande, já estavam... A menina já tinha 23 anos, ou seja, 8 anos se passaram. E agora, não sabe, sei lá como estava a vida desse rapaz, ele matou a facadas a sua esposa, não é? Por conta do rompimento que ia haver e ele não aceitou. E fugiu, ficou dois dias numa floresta. Foi um caso que essa semana também foi rodado na notícia. E esse rapaz, então, o que noticiava era o seguinte. E eles se conheceram na igreja. Aí mostrou a igreja, levou eles lá na igreja. E mostrou foto dele na igreja. 15 anos. 15 anos. Ou seja, 8 anos se passaram. A gente não estava mais na igreja. Pelo jeito, não. Mas vão associar. Então, o inimigo também age por trás dessas coisas. Com certeza. Eu estava até falando um pouco sobre essa questão de ter igreja. De um noticiário que eu vi uma vez. De uma mulher que foi atropelada na Avenida Brasil. Se uma pessoa é atropelada na Avenida Brasil, em qualquer local, ela vai falar, senhora, ou homem, ou criança atropelada. E a manchinha... Aí, claro, foram pegar depois a bolsa. Acho que ela tinha falecido e tudo. Documento, e pelos vestimentos, ela era evangélica. Aí, qual era o título da notícia na capa? Evangélica é atropelada na Avenida Brasil. O que tem a ver? Eu associar a mulher ser evangélica com o atropelamento. Esse Deus não protege, não, né? Não guarda, não? É passar uma mensagem ali, subliminar. Esse Deus aí não guardou ela. Ou seja, o Deus da evangélica não a guardou. Então, esse é o caso aí, por exemplo, o caso desse casal aí de... Eu falei aqui, peladões, peladões, peladões. Esse casal aí, que é uma visão de armagedom. É terrível. Eu falei, isso não é cristão, isso não é coisa de cristão. Fazer negrir, exatamente, o evangelho, pra tentar de alguma maneira... E o mais maluco de tudo é... A gente tá falando, hoje tem respaldo, se o cara quiser, ele acha respaldo. Mas foi o que eu falei do respaldo do Tales, que falou que é um projeto de Deus. Aí, mas olha, mas você não tem medo, não? Não, Jesus pagou o preço, olha o respaldo dela. Olha o contexto, Jesus pagou o preço. Olha o respaldo, Jesus pagou, eu vou pagar também. Mas o que que tem a ver Jesus pagou o preço na cruz? Ele ficou nu na cruz, gente. Eu também preciso ficar também. Eu acho que, então, fazer o que o senhor falou no último bloco. Então, vamos crucificar vocês dois aqui no meio da rua. Não, ali é melhor dar uma... O preço que ele pagou foi muito mais alto do que esse. Ali é melhor dar uma surra de gato morto até mear. Porque o preço que ele pagou foi muito mais alto do que sair nu. Nossa. A religião, ela leva pra esse tipo de prática? Porque muitas pessoas vão começar a pensar isso. Eu acho que essa questão do fanatismo, ainda mais isso, cada vez vai aumentar mais. Toda semana a gente tem alguma questão maluca dessa de gente doida. Porque, na verdade, tá aí uma coisa que é de igreja. Que eu acho que, às vezes, eu até brinco, mas eu falo que é um pouco... Eu sou assembleiano. E na minha época, assim, toda igreja assembleia de Deus tinha um... A gente brincava, carinhosamente falava, tem um doidinho que ajudava na portaria, que ajudava... Aí, aqui e ali, dava um surto, não sei o que. Mas eu falava, não, irmão, a gente tá cuidando. A igreja tem ajuda, esse tipo de pessoa. Claro que acho que não é o caso desses dois. Ou, pra mim, até em andar em rua por muito tempo, distribuindo folheto, se não é uma patologia muito complicada, é demônio. Mas, André, esse tipo de situação, esse tipo de gente, eles viram líderes, eles viram mentores. Porque hoje, a carência das pessoas é tão grande, a carência do ser humano hoje é tão grande, que eles encontram alguém que levante uma bandeira, que tá disposto a morrer por essa causa, eles seguem. A gente vê isso o tempo todo nas mídias. Gente, casos que já houveram no Brasil, nos Estados Unidos, né, gente que foi uma morte coletiva, suicídio coletivo, né, porque o cara ensinou isso. Quem sabe esse casal não tá seguindo as ordens de um líder religioso? Melhor eu ter falado. Entendendo? Então, as pessoas são tão carentes, que elas acreditam, elas se expõem, elas só precisam de alguém pra cuidar delas. Foi noticiado essa semana aqui no Brasil, um trabalho escravo usando a fé. É, eu não ia nem tocar nessas ruas, né, mas... Vai ficar pro próximo início, a gente vai debater nessa semana um pouco sobre essa questão de trabalho escravo e religião e fé. Vai ser um debate, bom, tem um minuto só pra terminar. Se talvez eles tivessem, pelo menos, uma desculpa certa pra dar pra aquele videozinho, que eu ia falar, tô pagando pra eu falar assim, querido, fiz-me de fraco pra alcançar os fracos. E aí, pessoal, mas não, então vai pra praia de nudismo, vai entregar lá, minha filha, que lá você se vê um pouco mais aceitável. Vocês, obrigado pela presença de vocês, pessoal, obrigado pela tua presença aqui no Brasil. Obrigado, André, obrigado pelo convite, pastores, pastores, senhor Henrique, presente. Eu agradeço aí. Obrigado por sua presença, tá bom? Obrigado, meu. Pastor Carlos, paz e mãos, agradeço aí. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Obrigado pela sua audiência, queridão. Deus te abençoe e até o próximo Antenado na Geralt. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, 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 mais